Olá pessoal cá estamos nós e esse é o famoso vídeo da meia-noite não tão famoso vocês são novos no canal e no Face não é às vezes eu passo por ciclos de treinamento no meio da noite crianças não façam isso em casa beleza isso é uma razão porque eu faço e eu não vou falar para vocês então nem pergunta bom eu já tomei o meu saico estou com muita fome hoje então tomei o corte antes 600 ml já tomei o meu pai o moço tomei o meu saico e o saico já tá né no daquele resultado bom seguinte galera é às vezes a gente fica confuso com certas pessoas não é e houve um cara que fazer um comentário praticamente idiota na página não é dizendo que eu fico falando de pessoas que rasgam no leite não é e quando o cara tá se entupindo de trebolona na realidade química química qualquer um faz ok a nutrição é muito mais importante do que a sua química tá obviamente se você vai competir você faz a química errada também pode dar problema mas enfim o que que acontece quando você tem uma situação aonde todo mundo todo mundo no Brasil de competição né é oitenta por cento das pessoas a um ano atrás ninguém tocava leite hoje todo mundo já sabe que isso era um mito né e o pessoal está usando o leite como um alimento beneficial como sempre foi especialmente na musculação especialmente em bodybuilding ok obviamente aumenta o seu GH aumenta o seu GF1 enfim é um líquido evolucionário feito para você crescer tá então não tem nada a ver com química então quando eu comento sobre o cara está rasgado no leite ele não tomou leite para ficar rasgado não eu tô falando que ele está tomando também leite na dieta dele tá apesar de todo o resto porque antigamente como excluir a cara aí primeiro ele é proibido de tomar leite o tempo todo depois ele era exclusivo né o leite chegava se o cara tomava leite durante o balken chegava perto da competição cara não pode leite não pode leite nós já aprovamos esse mito esse mito né do seu creio esse mito muito mais é já detonamos ele muitas vezes tá isso não existe beleza então tá seguindo em frente a me perguntaram sobre sobre leite hipercalórico tá então é muito importante essa gente combinar as coisas né mas se você vai comprar o hipercalórico não faz sentido né leite é muito mais potente do que hipercalórico tá e é um alimento altamente anabólico hipercalórico você nem sabe o que tem dentro pode ser que tem pode ser que não tem é pipa tá e eu nunca vi nenhum estudo dizendo que hipercalórico aumenta GH e GF1 e o leite aumenta tá eu vou colocar aqui vários estudos de leite com chocolate pós treino tá leite contra hipercalórico leite de chocolate com taurina pós treino todos os estudos que comprovam a inclusive um tá que é leite de chocolate versus o hidrolisado pós treino e o leite de chocolate ganha quando eu falo leite de chocolate é um leite de chocolate americano tá o que que eles fazem eles pegam um leite normal né e adicionam a carga de chocolate nele tá não é o achocolatado brasileiro achocolatado brasileiro esquece então é o que eles colocam dentro se você tem curiosidade entra no Google coloca chocolate milk você vai ver lá Nutrition Facts fatos nutricionais estude o corpo do post veja o que está aqui muito importante você vai aprender bastante coisa sobre porque que as coisas naturais são muito mais potentes e melhores vindas da natureza do que qualquer coisa que nós podemos fazer elas vêm primeiro antes de mais nada beleza galera adivinha como fazer já já exatamente vou treinar o be right back don't you go away we're here just for you um e e e e e e